Boa tarde, sou Francisco Ramon Moraes Freitas, moro em Nova Russa, tenho 11 anos e estudo na Escola Educandar João de La Salles no sexto ano e vim aqui apresentar a vocês a minha resenha do livro extraordinário da escritora RJ Palácio. O que extraí para a vida lendo este livro foi como algo esticarou a sua deformação na face, com naturalidade, humildade e aceitação dos fatos. Desde que começou a estudar, provavelmente aos 10 anos de idade. Outra coisa que me chamou a atenção foi como a família o tratou. Sua mãe nunca abandonou a ideia que ele tinha que se inserir em outros meios sociais, sempre fazendo festinhas de aniversário de forma que, querendo ele, começou a frequentar o colégio, iniciando já no quinto ano. Ele tinha alguns amigos. E August continuou vendo a vida com naturalidade. Via, sua irmã ao contrário de August, tinha um sentimento de super proteção em relação ao mesmo, que sempre o defendia até mesmo quando algum de seus amigos o ridicularizava. Então August foi realmente extraordinário por nada lhe desmotivar de viver. Meus agradecimentos. Quero agradecer a meus pais, minha tia Sayonara, que é por me motivar a participar desse projeto. E ao doutor Antônio Oliveira.